Oi, Manu! Fala oi, pessoal! Oi! Oi! Tô aqui pra dar dois recados pra vocês, cinéfilos e cinéfilos. Neste domingo, dia 5, 2, acontece o Globo de Ouro. Minha torcida na categoria de melhor drama é para História de um Casamento. E na categoria de melhor filme de comédia, Era Uma Vez em Hollywood. É a minha torcida. E fiquem ligados que no dia 1º de fevereiro estreia a nova temporada do Eu Leio Créditos. E a gente vai analisar uma penca de filmes aí que estão na corrida da temporada de prêmios. Incluindo Era Uma Vez em Hollywood, História de um Casamento, Dois Papas e Entre Facas e Segredos. Então, quem não viu esses filmes ainda e quer curtir a análise, assista antes. Porque, é claro, tem spoiler. Não consigo analisar um filme sem dar spoiler. Então, até lá. Vão assistindo aos filmes e em fevereiro a gente analisa cada um deles. A gente conversa. Tchau, tchau! Até a próxima. Até lá!